O Corinthians fez seu último treino em São Paulo e o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu mudar a equipe. No coletivo, o time titular teve o Williams no lugar do Camacho, no meio-campo. O Marloni perdeu espaço para o Paraguai e o Romero. O Oswaldo de Oliveira também treinou bolas paradas e triangulações pelos lados do campo. O Corinthians não conta com o Pedro Henrique, com o Iago, com o Bruno Paulo e com o Danilo. A escalação provável para encarar o Flamengo no Maracanã é a seguinte. O goleiro Walter, a defesa formada pelo Fagner, Balbuena, Wilson e Wendel. O meio-campo com o Williams, Giovanni Augusto e Rodriguinho. E o ataque pelos lados jogam Marquinhos, Gabriel e Romero. O Guilherme atua como atacante centralizado.